Vou contar pra vocês qual é o plano. Tô aperfeiçoando meus conhecimentos, fazendo leituras, pra eu não ficar refém de informações vagas e com caráter alienativo. Depois disso, tô com um canal no YouTube, vou postar pelo menos dois vídeos de 6 a 10 minutos no YouTube. Vou continuar postando fotos, vídeos e stories no Instagram. E isso vocês vão ver o resultado daqui a 5 anos. Então, procurem buscar conhecimento, alavancar o seu negócio e não depender de nada nem de ninguém pra fazer acontecer.